E aí meus amigos, canal maravilha aqui do campo no YouTube Mais uma vez chegando aqui no sítio pessoal, cheguei e encontrei aqui Mas estão rindo, eles vêm beber no barreiro, mas primeiro eles passam aqui em casa, demoram um pouquinho Lampo sal, graças a Deus os nubus estão acabando, porque quando o nubu acaba as cabras começam a engordar E agora elas não estão caçando alimento não, é só um nubu Aí os nubus azedos, desbotam os dentes delas Elas estão só procurando, não podem comer outra coisa e terminam ficando magras Essa aqui, graças a Deus, não estão magras não, estão boas ainda Mas as da manca eu já estava vendo que tem algumas magras e almojadas Mas agora elas vão melhorar Eu vou abrir aqui para o tassal, porque ela está fechada, está querendo ir para a água Peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal Ative o sininho, deixe seu like, comente, compartilhe O canal Maravilhoso do Campo é um canal que mostra sempre a natureza, os animais E a vida no campo, a vida na roça Meu pai deve ter subido a serra, ele disse que estava faltando algumas cabras Eu infelizmente dormi demais, cheguei atrasado e não foi só Uma gata preta aí pessoal, agora aqui é uma marran show de bola Espero que ela esteja mojada, agora ano passado ela não pariu Ela está com o brinco, esse ano ela está ajeitosa Uma marranzona é de 15 quilos, agora é gorda, gorda mole Essa gorda é difícil de emprenhar Aqui na garoba, amarrando para dar uma quebrada aí, que hoje receio essa pintadona aí Olha, ela está bem macia Essa aqui, começando a dobrar para parir Tem algumas que estão perdendo, perdendo a cria Estou ficando um pouco meio triste porque as marran não estão vindo beber já nada E acabam os cabritos que estão na barriga, acabam sentindo a necessidade de água Elas estão perdendo por isso, elas não vêm beber todo dia Longe, fomos longe, nada muito para correr no burro E esquece de vir beber água Mas vamos esperar, vamos torcer que dê tudo certo e elas não vêm a perder mais E agora está acabando o burro Olha o que elas esperam aqui, olha O sal com proteínado Vamos botar aqui, olha, lambo um pouquinho e romper a água Vamos livre, porque o sal acaba já está dizendo, né Eita, o coxo está sujo, vou virar ele Vira ele aqui Segura, vou botar aqui, o vento está balançando, olha Vamos virar o coxo aqui Virar sem dar cortes Os cabritos estão entrando dentro agora Os cabritos estão entrando dentro agora do coxo, pá Virar da boca Virar da boca Vira aí Vamos passar a língua aí, fica show, show de bola Cabrinha, criou o cabrito, esse amarelinho, olha Aquele vermelhinho ali, é filho daquela Aquela vermelhinha ali Cabrinha parideira A mãe dessa cabrinha ali, daquele branco Eu deixei ela na manga, está na manga, pessoal É a cabra de compra Ele não está muito bonito Está muito bonito, olha É muito bonito, olha Agora eu vou virar a mãe de eles, olha É muito bom, olha Esse cabrito branco quase morre tá, eles são filhos dessa cabra, essa cabra grande aí, esse casal aí, essa cabrita aí, o cabrito tá do outro lado lá, no tempo da boqueira ele apareceu aqui, a sorte que ele veio, veio com boqueira, passou o tempo aí a gente tá tratando, mas graças a Deus recuperou, recuperou bem, a boqueira é corrada, atingiu meus animais, se não tiver cuidado morre, pois bem pessoal, isso aqui foi mais um vídeo colocando a maravilha do campo, a gente dando sal aos animais aqui, chegou alguns, tava esperando aqui a proteína do sal, já coloquei, já estão saindo do cercadinho, temos lá fora, já tô saindo que vão direto pra água, vai lamber o sal, diretamente pra água, os cabritinhos aí depois vou castrar, amarelinho, vermelhinho, deixa esse castradinho, porque só engorda, isso ali eu vou deixar pra produtora, meio cabeludo, mas é bom, bicho mestiço de ângulo, não é muito bom porque é mocho, mas a gente deixa assim mesmo, mocho de nascença né, sendo mocho de mochada é bom, bote grande, com chifre, é bem desmatelado, porque ele machuca muito as cabras, machuca muito os outros, é uma situação um pouco complicada, vamos esperar até ela sair aqui, tá saindo de unho, já tô vendo sentir da água, essa cabrinha ali já é feia do meu boy, a cabeça preta, essa cabrinha ali ó, mas agora ele não faz mais não, ele foi castrado, não tem dinheiro que pague isso não pessoal, não tem dinheiro que pague isso, mas existe, existe coisas aqui no sítio, existe problemas que futuramente podemos até deixar de criar mas já vamos nos pegar com Deus, ver o que aqui vai acontecer, existem alguns problemas aí, a gente fica um pouco triste prejuízo acontecendo, vamos levando, vamos ver o que vai acontecer aqui com a criação e aí